Continuando a análise do Código Civil, agora passamos a analisar o artigo 22 deste Código. O artigo 22 inicia o capítulo 3 da parte geral do Código Civil, que trata da ausência. Essa ausência é basicamente uma série de artigos tratando sobre justamente os procedimentos que devem ser adotados em relação à pessoa que se ausenta e não deixa procurador ou representante de seus interesses e de seus bens. E aí tem todo o procedimento a partir do artigo 22 que nós iremos analisar. Existem basicamente fases e cada fase vai tendo uma nova conotação, uma nova atitude em relação ao desaparecimento da pessoa. Quando o tempo é menor, o procedimento ainda é mais razoável. Ele vai se tornando mais pesado, no sentido de que há uma gradação entre cada uma dessas fases. Relaciona-se com a maior ou menor probabilidade de reaparecimento da pessoa. Quanto mais provável que essa pessoa não irá retornar, provavelmente ela tem várias pretensões de se presumir de que ela não irá retornar, tendo em vista a passagem do tempo e outras verificações. Então, tendo essa probabilidade, as fases vão se alterando até chegar na fase que é da presunção da morte presumida em relação à sucessão definitiva. É importante dizer que, na ausência, o ausente não é considerado como incapaz. É simplesmente uma situação fática, indefinida. Você não sabe o que aconteceu com aquela pessoa que está ausente. E, portanto, determinados procedimentos devem ser tomados a fim de que se resguarde os direitos daquela pessoa que não se sabe se ela irá retornar ou não. Mas o direito garante a proteção dos bens dessa pessoa. Justamente, pode ter ocorrido circunstâncias contra a vontade dessa pessoa. Pode ter ocorrido circunstâncias que fizeram com que ela, basicamente, não estivesse mais cuidando dos seus bens e também não deixou nenhum representante. Então, basicamente, a ausência tem duas características. A não presença, ou seja, a não gestão, a não presença daquela pessoa, onde não há notícia, não há nada relativo a saber se ela está viva ou morta, e a falta de notícias. A não presença, mas a falta de notícias. E aí, não havendo, justamente, algum representante ou procurador para administrar, sem deixar notícia e sem nenhum procurador ou nenhum representante. Então, é bem interessante a questão da ausência. Vamos analisar, especificamente, agora o artigo 22, que inicia a primeira fase da ausência. Essa primeira fase, basicamente, tratando da curadoria dos bens do ausente. Logo em seguida, tem a fase da sucessão provisória e depois a fase da sucessão definitiva. Então, quanto à curadoria dos bens do ausente. Vamos ler o artigo e, em seguida, analisar o artigo 22, parte por parte. Artigo 22, desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhes os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Então, desaparecendo a pessoa do seu domicílio. A pessoa mora em uma determinada residência e ela não está mais na sua casa, sumiu da sua casa. E ela não deixou nenhuma notícia. Ou seja, ela não especificou para onde que ela iria viajar, se ela iria passar férias em algum lugar, ou se ela iria sumir durante algum tempo. Ou seja, ninguém sabe se ela iria sumir. E, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar os bens. Então, não importa só a questão dela ter sumido e não deixado notícias. Ela não tem que ter deixado um representante. Porque, caso contrário, esse representante vai cuidar dos bens e vai ter a sua própria atuação. Então, não vai ser necessário o procedimento da ausência em relação a ele. Já que ele vai estar representando aquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa que deixa um advogado e fala Toma conta de todos os meus bens que eu vou viajar e não quero dar satisfação para ninguém para onde que eu vou. Então, basicamente, ela deixou o procurador especificamente. Então, tem essa questão de não haver um representante ou procurador. Aí, logo em seguida, verificando, provavelmente a família ou o Ministério Público, verificando que essa pessoa desapareceu, não deixou notícia, não deixou o procurador, pode-se pedir para o juiz que seja declarada a ausência. Então, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Ou seja, o juiz, verificando os indícios de que aquela pessoa realmente está desaparecida, e verificando tudo aquilo que foi fornecido de informações pelo Ministério Público, se foi ele que ingressou com a ação ou se foi algum interessado. Lembrando que pode ser qualquer interessado, ou seja, alguém que verificou a situação pode ir lá e provocar o juiz, entrar na justiça para que o juiz declare essa ausência. Declarando essa ausência, ele vai nomear um curador. E esse curador terá a função de justamente gerir os bens do ausente durante esse procedimento da curadoria dos bens do ausente. Preservar os bens para caso, eventualmente, se esse ausente retornar, ele vai ter ali seus bens ainda preservados, garantidos e tudo mais. Então, esse é o artigo 22. O artigo 22.